Tudo que vai não quer voltar Tudo que sai não quer ficar Passam os rios e o luar Festas e sonhos do lugar A brisa surta no silêncio Dorme, dorme, dorme Tudo parece se acalmar Calma de frutas no pomar Luzes e vidas a passar No fogo brando do sonhar A brisa solta no silêncio Dorme, dorme, dorme No trem a mulher aflita Viaja olhando a paisagem A paisagem, mar revolto em seus olhos É puro descanso Dorme, 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 dorme Tudo parece se acalmar Calma de frutas no pomar Luzes e vidas, dorme, 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 dorme A paisagem, mar revolto em seus olhos Dorme, 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 dorme É puro descanso Dorme, 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 dorme Dorme, dorme, dorme